Vamos começar o programa de hoje, então, porque, como o Adriles falou, milhares de manifestantes foram às ruas neste fim de semana em diferentes capitais do país em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os atos ocorreram em ao menos 11 estados e também no Distrito Federal, onde o próprio presidente da República acompanhou o protesto de helicóptero. Entre as pautas defendidas estavam críticas a governadores e a ministros do Supremo Tribunal Federal, pedidos e autorizações de medidas contra o isolamento social e até gritos por intervenção militar. Paulinha, aqui em São Paulo a manifestação ocorreu na Avenida Paulista, né? Isso. E você falou de autorização porque esses manifestos, eles tinham aí o chamado de eu autorizo presidente, que era uma espécie de resposta ao presidente Bolsonaro que disse que aguardava uma, entre aspas, sinalização dos brasileiros para, aspas, também aqui, ó, tomar providências contra essas medidas de restrição de circulação que foram decretadas por governadores e prefeitos no sentido aí da prevenção da Covid-19. E aí, como você disse, tinham esses cartazes aí com críticas a essas medidas de isolamento social, tinham ofensas também a governadores que decretaram essas medidas, tinham críticas a ministros do STF, tinha gente pedindo intervenção militar, tinha gente falando já de voto impresso, né? O presidente sobrevoou a manifestação em Brasília, acenou os manifestantes, também fez um post no Twitter acompanhado de um vídeo em que os manifestantes cantavam o hino brasileiro. A gente tem a imagem aí do post do Bolsonaro e diz assim, ó, estamos juntos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí fez um merchan aí do grupo de Telegram, parece que ele tem um grupo de Telegram para divulgar as novidades do governo, ele colocou também aí nesse post. Diz, quer dizer alguma coisa, Vini? Não, e acho que até o Zé poderia fazer uma análise também, né, Zé, sobre essas manifestações, porque foram manifestações grandes, né? Grandes e inéditas, né? Geralmente, o dia 1º de maio, eu defendo essa data como reflexão do direito do trabalhador, do trabalho, mas elas são utilizadas de forma política. Isso é normal, sempre há essa politização, mas é a primeira vez que em vez de protestos contra o governante, né, em exercício, e é um sim, é um apoio ao governante. Eu, Paulo, acho que o 1º de maio tinha que ser um exemplo para sindicatos e centrais sindicais discutirem o trabalho do futuro. O trabalho é a grande dúvida, projetando aí a humanidade, o futuro da humanidade. Nós estamos criando, através da inteligência artificial, da automatização, hordas de desprezíveis, e isso precisa ser ajustado. E eu não vejo sindicatos discutindo esse problemão. É um problemão, uma das grandes ameaças da sociedade. Mas acho normal esse debate político. A oposição também falou contra o governo, mas um ato deste, em 1º de maio, em favor de alguém, é uma grande novidade. Agora, deixa eu só colocar um ponto aqui na nossa discussão, que eu acho que é importante, queridos. A cobertura midiática dessas manifestações foi muito baixa. Muito baixa. A gente já viu manifestação com 50 mortadelas lá na rua e aquela cobertura, é capa de jornal, enfim. E aí quando vai uma quantidade considerável, aí a gente vai entrar numa discussão, ah, foi 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil, não interessa. Foi gente para a rua. Milhares de pessoas para a rua. Então, a obrigação do jornalismo, de uma maneira geral, é de cobrir isso. Gosta do presidente, não gosta do presidente, quer derrubar o presidente, não quer derrubar o presidente, problema deles. Agora, o papel do jornalismo é cobrir fatos. E deveria ter tido mais repercussão essa manifestação. Achei baixíssima a repercussão, baixíssima. Se você for analisar, em vários e vários veículos de imprensa, a gente teve, até por muitas vezes, né, Adrílides, um viés, que não foi o viés da própria manifestação. Você estava me falando na redação isso, né? Sim. Olha, eu acho que não só foi acobertada as manifestações, que reuniram centenas de milhares de pessoas no Brasil todo, em centenas de cidades, como foi deturpado o significado das manifestações. Eu não acho que são, essencialmente, manifestações a favor do Bolsonaro. São a favor de um discurso que é encampado pelo Bolsonaro de garantia de liberdades constitucionais. Liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho. É engraçado, né? Um primeiro de maio a favor do direito sacrosanto e constitucional de trabalhar. Ou seja, as multidões nas ruas pediram intervenção, mas não é no sentido de fazer um golpe antidemocrático. É o contrário. É um golpe pela manutenção da liberdade, da democracia, de contra-ordens tirânicas e anticonstitucionais, de prefeitos, governadores e juízes que cerceiam liberdade de expressão, que prendem pessoas inocentes, ou seja, que responsabilizam discursos como crimes antidemocráticos, de prefeitos que arrastam e prendem pessoas nas praias, nas ruas, de prefeitos e governadores que trancam a possibilidade de trabalhar, que trancam a possibilidade de estudar. Ou seja, é um movimento essencialmente democrático. É pela manutenção contra um golpe branco dado por um supremo que cada vez toma os poderes do executivo e do legislativo. Ou seja, agindo de maneira arbitrária contra direitos sacrosantos da população. A Globo, especificamente, por exemplo, falando dessa deturpação midiática, ela colocou cinco minutos de fala do Lula, do Ciro Gomes, e aqui eu aponto falas absolutamente de inversão da realidade. 15 milhões de empregos, o Ciro Gomes disse, 15 milhões de pessoas mortas, como se o presidente fosse diretamente responsável, como se o STF não tivesse otorgado poderes a prefeitos e governadores, como se esse número de desempregados não fosse exatamente consequência direta pelo isolacionismo que a gente teve durante mais de um ano, que a gente tem ainda em grande medida, e que não salvou rigorosamente nem uma vida. Ou seja, o povo estava nas ruas pra exatamente protestar a favor da sua liberdade, não exatamente pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é o único hoje que fala em liberdade civis e direito de trabalho. Ninguém mais diz isso. Enfim. Joel Pinheiro da Fonseca, você foi? Eu não fui, conversei com pessoas que foram, mas eu mesmo, nessa eu passei. Mas em 2019 eu cheguei em algumas do Bolsonaro, só pra ver, né? Não pra participar, só pra ver como é que era. Saiu vivo? Saiu vivo de todas, estou aqui, firme e forte. Pelo que eu vi dessa, tanto numa foto aérea quanto no videozinho que o próprio Bolsonaro postou, ela foi significativamente menor do que as outras manifestações pró-Bolsonaro ao longo de 2019 que tinha, que ocupavam muito mais quarteirões da Paulista. Tem até um videozinho do Bolsonaro que ele mostra que ele vai um pouco, a câmera, né? Não é o Bolsonaro, mas quem estava filmando vai um pouco pra esquerda demais. Você vê o fim da multidão ali, meio perto até de onde estava sendo filmado. Mas enfim, o fato é o seguinte, o Bolsonaro é o único político, isso é um mérito dele, é o único político capaz de chamar multidões relevantes pras ruas pra virem manifestar a favor dele. Então isso é um capital político que sem sombra de dúvida ele tem. As pessoas estão indignadas, estão protestando, querem autorizar o Bolsonaro. Agora, eu olho pra essa manifestação, eu olho pras manifestações pró-Bolsonaro que a gente teve ao longo de mais de dois anos de governo já, e aí preciso constatar, né? A grande estratégia do presidente era, eu não preciso o Congresso, eu não preciso me importar com o Supremo e tudo mais, porque o povo vai pressionar as mudanças que a gente quer. O povo vai pressionar o Congresso, o povo vai pressionar o Supremo. Olhando da posse pra cá, deu certo essa estratégia? Me parece bastante claro que não tem funcionado essa estratégia, né? O Congresso tá muito mais poderoso do que tava antes, o Supremo nem se fala, tá prendendo o deputado bolsonarista até, concorde ou não com isso, mas eles estão agindo sem o menor pudor nas suas ações e nos seus desejos. O governo não tá fazendo nada, o Bolsonaro promete ações há mais de um ano, ele fala, agora já deu, agora acabou, mas não faz nada. Outro dia ele disse, ah, povo, quando vocês me autorizarem, daí eu vou agir, hein? Agora eu vou fazer. O povo faz a passeada, autoriza, sabe o que eu acho que o Bolsonaro vai fazer? É nada. Então, talvez esteja na hora dele... O que você quer que ele faça, Joel? Eu não quero que ele faça nada, eu quero que ele respeite a Constituição. O que eu observo é que ele disse que vai fazer. Quem não tá reforçando a Constituição não é ele. Ele disse, ele disse, ele disse que vai fazer. Adriss, ele disse que vai fazer, você tem que encarar de frente uma possibilidade real. O Bolsonaro é frouxo, ele não vai agir. Você quer que ele dê um golpe? Não vai. Você quer que ele dê um golpe? Eu não quero, mas ele disse que quer e não vai. Isso que ele não tem a coragem da ação. Muito bem, tomara que ele tenha uma coragem. É engraçado. Tomara que ele dê a coragem do golpe? Você enalteceu, você enalteceu a coragem do ministro Alexandre de Moraes de ter prendido, sem processo, sem julgamento. Ele tem coragem, o Alexandre de Moraes tem coragem. Ah, coragem de ser ditador. É essa a questão. Tem coragem de agir, Adriss. É essa a questão. Eu não tô entrando no mérito, ele tá errado, o Alexandre de Moraes errou também, mas ele teve coragem. Ah, agora você admite que ele tá errado. Eu sempre levantei os problemas jurídicos da ação do Alexandre, Adriss. Deixa eu tentar desconstruir, deixa eu tentar entender o seu comentário. Segundo você, o Bolsonaro não tem coragem de dar aquilo que você acha que é o golpe que seria uma coisa nefasta contra a democracia. A questão que se coloca, Joel, é que o Supremo Tribunal Federal tem dado sucessivos golpes no poder executivo, cerceando o poder do Bolsonaro em nome da projeção psicanalítica que você faz e que muitos da imprensa fazem, de achar que o Bolsonaro é um potencial ditador, é um potencial fascista, é um potencial... Pois é. Aí, quando o Bolsonaro age de maneira constitucional, respeitando os direitos democráticos, de ir e vir, de trabalho, a sacrosanta Constituição, ou seja, não querendo inferir, interferir em outros poderes, aí ele é um frouxo. Ou seja, quando ele é um democrata, quando ele é um democrata que quer dialogar com o Congresso e com o Supremo para não ser cerceado, não ter a sua força de presidente tolida, ali ele é um frouxo. Agora, eventualmente, potencialmente ditador, aí todos aproveitam o Congresso e Judiciário para tentar tolir a sua força e, pior, não só tolir a força do presidente, tolher a força do trabalho e da liberdade das pessoas. Aí o Bolsonaro se insurge no discurso de maneira democrática. Então eu não estou entendendo o seu comentário, é totalmente esquizofrênico. Você está muito nervoso, é. Você está muito nervoso, Júlio. Eu só não sou panaca. Vamos olhar. Calma, Júlio. Calma, Júlio. Eita. Respira, respira. Adrílis, respire. Vamos olhar com... Eu não sou panaca. Calma. Vamos olhar com serenidade, sem fiscalização aqui de pergunta, sem panaquice. Vamos olhar com serenidade para o Bolsonaro. É um cão que vem ladrando há dois anos, vem latindo há dois anos. Vai ter ação. Eu vou fazer, hein? Olha o Supremo que se cuide, o Congresso que se cuide. Vamos limpar a casa, não sei o quê. Cadê? Você acha que esse cachorro vai morder ainda? Ação é pela democracia. Vai morder, mas cadê a ação? Não tem ação. A ameaça, entre aspas, do Bolsonaro é a mesma ameaça do povo. Esse povo quer golpe, Adelis. Esse povo está dizendo, Bolsonaro, haja. A gente autoriza aí. Fecha o Supremo. Fecha o Supremo. Intervenção militar e democracia. Intervenção militar. Quem falou para fechar o Supremo? Olha, conversa com o povo ali, conversa com o povo ali. O Eduardo Bolsonaro fez um povo próprio do Bolsonaro. A gente quer que a tripartição dos poderes seja respeitada. Todo mundo quer, Adelis. Todo mundo quer isso. O juiz julga, o legislativo legisla e o governo governa. O Bolsonaro não tem deixado ele governar. Não tem deixado ele fazer exatamente um elemento legal. Adelis, todo mundo quer isso. Todo mundo quer a tripartição dos poderes. A questão é o Bolsonaro ameaça. O Bolsonaro ameaça. O Bolsonaro disse que vai e não vai. O Alexandre de Moraes nunca disse que ia. Mas foi. Pois é, é um ditador com convicção. Você esculpe tudo bem. É um ditador com convicção. Você pode te chamar do que você quiser. Ele agiu. O Bolsonaro não agiu. Você está enaltecendo a coragem de um homem que dentro do Supremo Tribunal Federal se comporta como um ditador. Adelis, eu não estou enaltecendo. Eu estou observando. Eu não estou enaltecendo. Eu estou observando. Ô, Zé. Eu estou só observando. Ajuda aí, Zé. A Maria está no meio. Ô, Zé. É um desafio. É um desafio. O Zé. O Zé está desafiando o presidente. O filho da carreira. Ele está desafiando. Ele está lançado o desafio. O Joel quer que o Dupus se quer. Está lançado o desafio. Não é golpe de Estado. Não é. Não é supremo. O que o presidente fala é ir contra as decisões dos estados e dos municípios em fecharem comércio, em acabarem com o emprego. Então, está na hora mesmo. O presidente recebeu o apoio e dizer, olha, gente, não vai fechar nada aqui e pronto. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente finalizar. Estamos no meio de uma pandemia, né? É uma irresponsabilidade total isso aí. Vamos conversar. Espero que sejam vacinados. De um lado, de um lado, você tem aglomeração. Tudo idoso, né? Só vocês vão falar? Espera aí, pô. Espera aí. Eu estou tentando fazer um raciocínio aqui exatamente para vocês poderem comentar. No meio de uma pandemia, a gente tem uma aglomeração dessa. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto para a gente analisar de uma maneira fria é o seguinte. É o que o Zé falou. Quem consegue colocar essa quantidade de gente na rua gratuitamente? Sob risco. Sob risco da pandemia. Governo. E governo. Mas essas pessoas, Zé, vamos fazer uma análise agora. Essas pessoas que estão aí na rua, elas estão sendo pagas para estar na rua? Por exemplo, qual é a diferença dessas pessoas que hoje estão na rua para aquelas que iam para a rua para apoiar o PT? A convicção das pessoas que apoiam o governo e uma ideia, o presidente Bolsonaro, na verdade, ele é um conjunto de ideias, conservadores, liberais, os que querem golpe mesmo, os que querem intervenção constitucional que nunca é explicada detalhadamente, mas são pessoas que estão numa concepção de vida e de governo que coincidem com as ideias que eles veem no presidente Jair Bolsonaro. Está faltando realmente um núcleo do governo que possa entender e aplicar isso aí que está acontecendo, esse apoio que o povo está dando ao presidente. Como fazê-lo? Como não fechar? Como tirar a autoridade do governador de São Paulo? Como se Аdaward? Como. Como.